Lucas capítulo 7 Lucas capítulo 7 Esconda-me em ti Vai nessa linha aí, tá bom? Dá um final agora, em nome de Jesus A pena que a minha esposa não vai estar louvando Hoje, a minha rainha, a minha companheira Não pega a hora, expulsa demônio Marcha, fala em línguas É da madrugada A minha companheira tá aqui comigo, amém? Lucas capítulo 7, versículo 11 Cobra toda a sua atenção, não porque Nove horas acaba essa mensagem Você vai embora pra casa Mas acredita, Deus vai falar com você Dessa noite Eu não consigo acreditar Eu não consigo acreditar Que alguém entra num ponto desse Pastor Samuel Eu não acredito que alguém entra num ponto desse E não consegue entender Deus vai falar comigo hoje Tem uns crentes que vai entender Essa noite E Deus vai falar com a gente hoje, querido Só porque a gente tem lutado, buscado E Deus falou Eu vou encontrar E vou falar com você hoje Antes aquele garotinho que tava aqui da outra vez Que eu prendi Cadê o menininho? Faltou o varãozinho? Eu vim pensando nele Lembra, meu amor Aquele menino Não, o menino prendeu O contenteiro aqui a outra vez O menino O contenteiro Eu tava anotando Dando glória a Deus Lucas capítulo 7, versículo 11 O pastor falou O pastor falou que pode ir até a minha noite Quem vai ficar até a minha noite Diga aí Eu Vai ficar sozinho Tá, né Bora viajar Já vai voltar pra Barulhos Amanhã São meu filho dos campos Bom, pregui Quinta-feira em São José Que eu parecia em congresso No ponto da fundação É de ver Eu não sei quem já viu A igreja de São José Que eles aumentaram o altar Mas o altar Acho que dá uns Dá uns 50 metros o altar Você foi correr Aquele altar todinho Lá na quinta-feira Com uma bênção Lucas capítulo 7, versículo 11 Diz assim a palavra de Deus A banda vai vir suave A hora que vocês veem Que a voz do vaso sobe Vocês sobem A hora que a voz abaixar Vocês abaixam A hora que vocês veem Uma meia dúzia chorando Marchando Vocês tacam fogo aí No nome de Jesus Diz assim a palavra de Deus E aconteceu pouco depois E nele a cidade chamada Naí E ia a ele com muito Dos seus discípulos E uma grande multidão E quando chegou perto Da porta da cidade Eis que levava O filho da viúva E ia com ele Uma grande multidão Da cidade E vendo ao Senhor O povo de Deus Tem íntima compaixão Por ela E disse Não 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 chore E chegando Estocou o caixão Versículo 14 E os que o levavam Pararam E disse ao jovem Eu te digo Estão sentindo a graça De Deus aqui E disse Levanta-te E o defunto A sentou-se E começou a falar E Jesus Algumas traduções O entregou A sua mãe Algumas traduções E Jesus O restituiu Restituição O restituiu A sua mãe Hoje é noite De restituição Deus fez De apegoia Que todos Se apoderou O temor E glorificavam A Deus Dizendo O grande profeta Se levantou Entre nós E Deus Visitou O seu povo E esta fama Ocorreu de Jesus Por toda a Judéia E por toda Circunvizinhança Grave esse versículo Se der tempo De eu chegar nele Que é o amor E terminar aqui Está bonita Hoje a barulha Se der tempo De chegar No versículo 17 É o que alguém Precisa entender Nessa noite A gente vai vindo Na introdução No contexto Se der tempo A gente chega aqui Senhor em nome de Jesus Fala conosco Deus Pai glorifico o teu nome Que todo mundo Que é seu louvado Deus Abraça a porta do céu Batiza com o Espírito Santo Pra maia séria Abra a cama Pra maia É assim Com a tua graça Com a tua glória Senhor Transforma agora Em nome de Jesus Toma teu assento Se acomoda Se você achar Se você achar De Deus Jesus merece Pra altar O que é seu louvado Queridos Olha aqui Para o altar Em nome de Jesus Antes de já entrar Na mensagem Realmente Preciso agradecer O pastor Dessa igreja Os irmãos As irmãs Que prepararam Então a gente É observador Tem as mexiquinhas verdes Para simbolizar A fundação E ver Os cofeiros Aqui no altar Ali Os mantimentos Pastor Deus abençoe É um trabalho Muito sério Da fundação Reviver Irmãos Se metade Da igreja Entendesse O que é A fundação Reviver Você entendeu Que é socorrer O pobre O carente O necessitado A gente pensa Que é só Pregar a palavra A gente pensa Que é só Revelação Que é só Oração Que é só Adoração Não Amos Tem gente Que vem Para um culto Como esse Ouve a palavra É curado Mas volta Para casa Com fome de pão Arroz Frijão Esse é o trabalho Da fundação Reviver A gente entra Com a parte espiritual Entrega a palavra A pessoa é curada Mas vai alimentar O espírito Mas a gente também Alimenta O corpo Da pessoa Também A sua família Não vai botar Para casa Com fome Não Esse é o trabalho De afundação Reviver Glória 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 a Deus Eu fico Nossa Tô inspirado ali Glória a Deus Obrigado Já tomei um cafezinho Ali É tão gostoso Quando você Retorna Na igreja Que passou Que é amigo seu Eu pregui em Santo Isabel Dia 31 No meu aniversário Eu cheguei Com o pastor Ele reza Eu falei Pastor Eu queria um cafezinho Rapaz Eu esqueci De fazer seu café Eu subi Para pregar E comecei a pregar Quando eu comecei a pregar O pastor Veio aqui Com uma chiquinha de café Você vai tomar esse café agora Aí eu pedi Para os irmãos Aplaudir E tomei um colinho Com café Para ficar E foi uma bênção Em nome de Jesus Vai te propar Em nome de Jesus Porque Lucas Ele vai me dar Um espaço No capítulo 7 Versículo 11 Lucas vai dizer É muito tremendo isso aqui Mas pastor Se eu fosse uma mensagem Tão simples A igreja está Ordem É preciso dar Uma mensagem Mais top Você vai ver O que vai sair Isso aqui na tua vida Em nome de Jesus Porque você vai perceber Que eu vou começar A pregar tua vida Aqui em nome de Jesus Lutas ele vai dizer Que aconteceu Pouco depois Versículo 11 Aconteceu pouco depois Em ele a cidade Chamada Naim Se você começar A esmiuçar E voltar Dias anteriores Aqui você já entende Que Jesus está chegando Em um Dica Velório Velório Me ajuda a montar Esse cenário Em nome de Jesus A cidade de Naim É pequena O coveiro O velório O cinitério É na porta da cidade A cidade é tão pequena Que o velório Não dá pra ser dentro O velório tem que ser Na porta da cidade Se você não ajudar A montar esse cenário A gente já volta No versículo 11 Dentro ali Da cidade A mãe está chorando O marido morto O filho morto E você já entendeu Já entende essa história Na porta da cidade Tem duas covas Quantas covas? Tem duas covas Uma cova Tem uma fechada Quem está dentro Marido Batéria Está o marido morto Enterrado A segunda cova está aberta Ainda está aberta Porque está esperando O cortejo Trazer o único filho Dessa mãe A gente já volta aqui Então o cenário É de dor O cenário é de luto O cenário é de guerra O cenário é de morte O ambiente é de luto Tem uma mãe chorando Tem uma multidão chorando Mas enquanto essa mãe Está comendo o menino Aleluia Eu sinto a liberação Do Espírito Santo Enquanto a mãe Está vedando Enquanto a mãe Está chorando Lucas está dizendo Jesus está vindo lá Jesus está vindo lá Para amanhã Enquanto o menino O ar está sendo feito Jesus está vindo Jesus está vindo Só que não dá para a gente Entrar no velório Sem passar pelo versículo 11 Querido Lucas ele me dá um espaço Pastor William Ele me dá um espaço Para o senhor também Ele nos dá um espaço Para entender E questionar Da onde Jesus está vindo Como ele está vindo O que ele fez Nos dias anteriores É por isso que Lucas Ele é categórico Alguém dizer E aconteceu pouco Ele está dizendo Que aconteceu Antes de Jesus Ir para Naim Alguma coisa aconteceu E se você pegar Isso aqui Você vai entender Que Jesus está vindo Na unção Do leão Da tribo De Judá Não tem como Entrar em velório De qualquer maneira O homem vai ressuscitar O filho da Bíblia Você já sabe Só que se você voltar Dias anteriores De Lucas capítulo 7 Versículo 11 Vai dizer que Jesus antes disso Ele vai passar Por Nazaré Lucas capítulo 4 Para você entender melhor Antes de Lucas capítulo 7 Em Lucas capítulo 4 Jesus ele entra Num culto como esse Imagina você Você viu a gente entrando Você glorificou a Deus O pastor anunciou E você viu Esse simples pegador Que está aqui hoje E você aplaudiu a Deus E glorificou o Senhor Com alegria Só que em Lucas capítulo 4 Não é o cacá que vai pegar não Em Lucas capítulo 4 O culto começa É uma sinagoga Tem uma palavra aberta E quem vai entrando Pela porta é Jesus De Nazaré Quando ele vai entrando Alguém vai dizer Que vai pegar hoje é Jesus Quando ele vai entrando Alguém vai dizer Que vai pegar hoje é Jesus Jesus assuma A palavra A palavra Esse é o culto Que vai acontecer Em Lucas capítulo 4 Você consegue imaginar isso irmão O pregador da noite Jesus de Nazaré Ele sobe na unção Naquele altar Ele sobe Ele abre a pedra A palavra Em Isaías capítulo 51 Alguém glorificou Igual você glorificou Que é Jesus que estava lá Ele começou a pregar Ele disse as palavras Ele disse que eu vim para dar Ele não está dizendo Jesus vai dar vista Ele está dizendo Eu vim para dar vista ao cego Eu vim para levantar o carimbo Eu vim para curar o hebroso Eu vim para dar vida Eu vim para salvar Mas por essa casa aqui Meu amor acabou Eu vim que tem uma meia-dusa Que é batizada com o Espírito Santo Que já vem Eu vim que tem meia-dusa Que é batizada com o Espírito Santo Lá atrás Por a camara maia Que não precisa nem terminar a mensagem Para você receber A presença do Espírito Santo De Deus Lucas capítulo 7 Versículo 11 O que o senhor está ligado? Ele vai dizer que antes De Jesus de Cheitá E daí aconteceu algo Nesse ponto Lucas 4 Como é o seu nome? Rafael Em Lucas 4 Rafael Jesus vai entrar Num ponto como esse Ele vai pegar a palavra Quando ele fecha As escrituras Lucas 4 Alguém no ponto Que Jesus pregou Quando ele ficou A Deus Igual você Que ele ficou Agora pouco Quando ele fechou Ele disse Hoje Cumpre-se em mim Essa palavra Ele vai declarar Ele vai declarar Eu sou Ele não está dizendo Alguém é Ele está dizendo Eu sou O filho de Deus Quando ele fala isso Quando ele fala isso Perceba Ele está necessitado Veio porque precisa De um socorro De um grande milagre Foi mal Quantos cultos Eu entrou Porque eu estava necessitado Alguém postulou Ele entrou nesse culto Porque estava Necessitado Tem uma segunda categoria De pessoas Que entrou no culto Como esse Os fariseus Os críticos Que já entrou Já viu que estava Lá uma bunda queimada Já viu que o ventilador Está desligado Já viu que a latinha Está desalinhada Já viu que o microfone Não está muito bom Não viu a hora de acabar O culto Que está embora para casa É o segundo tipo De pessoas Mas tem uma terceira Tem um terceiro tipo De pessoas Que entrou nessa noite Que é os adoradores Ele não sabe Seu milagre Mas ele está no mundo Mas o milagre Para o seu maraí Ele não quer saber de nada Ele só quer morar Ele só quer morar Ele só quer morar Ele só quer morar Ei Eu quero mais ser Que é para mais Percebemos agora Aqueles já se manifestaram Aqueles que falam em língua Já se manifestaram Aquele que tem a graça Já se manifestou Que é para mais A Deus atrás deles E para a Deus Acabem Tem que morrer Ela atrás Com a mão levantada Cadê ele E os adoradores Se manifestam Jesus acabou de pegar Você está ligado Varãozinho Qual é o seu nome Fica Gabriel Nome de ano Gabriel só para você Só para você Jesus ele prega Fecha a vida Essas três categorias Se manifestam Alguns adoradores Começaram a glorificar Deus naquela Sinagoga em Lucas 4 Só que os críticos Os fariseus Eles começaram A fazer assim Mas Ele não Filho de José Começaram a questionar Mas ele não Carpinteiro Eu vi ele bater Na madeira Semana passada Com o prémio A camão cheia de barba É isso que o Lucas 4 Está dizendo E começaram a questionar Ele está dizendo Que é o filho de Deus Mas eu sei onde ele mora Eu sei a casa dele Eu sei quem é o pai dele Eu sei quem é a mãe dele Ele é carpinteiro É isso aí Nem todo mundo Vai gostar da tua pregação Nem todo mundo Vai gostar do teu louvor Eu sei o meu irmão Eu sei que ele é falho Eu sei que ele é pequeno É, olha Esse meu Deus É de crente É de crente Meu Deus Nem todo mundo Vai gostar da tua chamada Que tu é obreiro Que você é obreiro Nem todo mundo Vai gostar Que você canta Que você toca É isso que aconteceu Em Lucas 4 Calma que a gente Já vai chegar Olha o avô Qual é o nome do senhor? Gilberto Gilberto Eu vi que o senhor está ligado Não é Gilberto Eu vi que o senhor está ligado Eu vou ler Que o senhor lembra Do meu avô agora O meu avô tinha quase 80 anos de idade Ele pregou a palavra Num culto como esse Santa Ceia O meu avô Assembleia de Deus Pregou Pregou Orou Quando ele foi Da bênção apostólica Ele começou a cantar Um hino Achei uma flor gloriosa Quando ele cantou Esse corinho Só foi o tempo Do microfone Caiu O poder não conseguisse Para ele Partiu para a glória Pregando a palavra O chá lá Se Deus tem Lá Se Deus tem Rafael Jesus prega Termina o culto Lucas 4 Depois se ele No texto vai dizer Que pegaram Jesus Desse culto Pelo braço Expulsaram ele Porque não aceitaram Que ele era o filho De Deus Esse é o detalhe De Lucas 4 Quando ele chega Em Lucas 7 11 Porque em Lucas 4 Ele está sendo expulso É bem isso Que o texto diz Jesus foi expulso De Nazaré Levado para matá-lo Num precipício Mas não conseguiu Porque não era Hora do mestre morrer Aleluia Imagina Eu tenho que Trazer Essa introdução Para você entender Ele está sendo expulso Imagina eu pregar aqui hoje E o pastor Ele é expulso daqui Falar que nunca mais Você prega Toda cidade Vai comentar O pastor foi expulso Nunca mais Ele prega lá É isso que está acontecendo Aqui irmão Gilberto Jesus pregou Curou A bênção Foi expulso E Nazaré Qual que é o burburinho Nazaré Que está O burburinho Nazaré Aqui Jesus não prega Nunca mais Vai ter lugar Que a gente vai ser expulso Literalmente Vai ter amizades Que vai se afastar De você E você vai achar Que você vai estar sendo expulso É livramento de Deus Vai ter pessoas Que vai se afastar De você Parente Que vai se afastar De você Você vai dizer Mas me expulsou Mas cada um É Jesus te livrando De algo Fica tranquilo Para a gente entrar em Naim Para a gente entrar em Naim O texto diz Jesus foi expulso Em Lucas capítulo 4 Expulso Humilhado Alguém está dizendo lá Aqui nunca mais Ele prega Aqui nunca mais Ele canta Ele que vai levar A carpintaria dele Para outro lugar É de crente isso aí Alguém está dizendo Ele não prega mais Ela não canta mais Ele não ministra mais Ele não toca mais O inferno está dizendo Isso de você Agora Ela não coloca mais O ambiental Ele não ajuda mais A fundação Ele não prega mais Ele não canta mais Só que o diabo Entendeu ainda Que Deus é na tua vida A fúria do diabo É essa aqui Te expulsa Te coloca para fora Ninguém te dá oportunidade Mas Deus está dizendo Eu sou contigo Eu sou contigo Eu sou contigo Eu sou contigo Lucas capítulo 7 Diga assim Jesus Saiu Diga expulso Só que Lucas capítulo 7 Quando você sai expulso De um lugar Você sai sem ninguém Só que Lucas capítulo 7 Versículo 11 Para a gente entrar em Naim E já fazer oração da fé Lucas capítulo 7 E aconteceu pouco depois Lá está vindo Jesus De Nazaré expulso E aconteceu pouco depois E ele A cidade O crente Pega isso aqui Você dá glória E ele sai De Nazaré expulso Mas quando ele está vindo Para Naim O texto diz em Lucas E ele está vindo Depois deste lugar Ele ia com ele Muito dos seus discípulos E uma grande multidão Da cidade É mais ou menos assim Que está acontecendo Ele sai de Nazaré expulso Sai cabisbaixo Ele se é humilhado Mas quando ele vai para Naim Quando ele vai para trás Tem 12 discípulos Dizendo Senhor Aqui dispulsaram Aqui não te aceitaram Mas aonde o Senhor for A gente vai Quando Jesus olha para trás Tem uma multidão Atrás dele E como ele fica Vem Levanta a mão para você Receber esta palavra Tem Nazaré que dispulsa Mas Jesus tem uma multidão Que está dizendo Pega Canta Ora Cante o mundo Cante a minha cidade Cante o meu peço Cante o chão Acolhe Cante o Uraga Mara Chumala Maria Cadê os crentes que vai E nos espanhas Vem no marco de dentro Que está dizendo Vai Nem todo mundo vai mostrar De você querido Uma multidão vai te expulsar Aí Jesus tem uma multidão Que está dizendo Vai Senhor A gente é contigo Vai de dois em dois Jesus disse Vai de dois em dois Aí o discípulo fala Mas e se eles me maltratarem A mão de soa Senhor Bate a poeira E das costas E vai embora E continua pregando É isso que Jesus fez Lucas capítulo 7 Versículo 11 Aconteceu depois disso Jesus ele chega em Naim Doze discípulos Uma grande multidão Adorando a ele A multidão que está com Jesus Está adorando a ele Quando ele vem com essa multidão Planificando Poeira levantando Milagre acontecendo Tem pessoa apertando Comprimindo Pessoa sendo curada Pessoa sendo transformada Ele se depara com um Diga velório 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 Eu costumo dizer Ele tem toda moça Não é obrigatório Mas toda moça Todo rapaz Toda moça Todo rapaz Ele tem dois sonhos Que é casar inteiro Cada um solteiro Ele não brada Ele nos faz a solteira E as vezes prepara Se não prepara Olha o varão ali Quase eu Batando o teto ali Foi A glória Receba A maldição aí As bagunhas aqui Deu Olha que mesa Toda moça Todo rapaz Ele tem dois sonhos Que é casar inteiro Não é obrigatório Mas é uma ordem humana É um sentimento humano Dessa moça A viúva de Naim Antes da gente entrar Vamos falar dela Dois minutos A gente entra em Naim Com Jesus Não Você precisa entrar em Naim Comigo e com Jesus hoje Você precisa então Você precisa entrar em Naim E ver o defunto De perto e falar Não tem mais jeito Você vai dar um pra mim Daqui a pouco E vai entrar em Naim Comigo Pra você ver Tá morto Não tem mais jeito Acabou É só dar um fim E dizer Não chora mamãe A gente já vai entrar em Naim Junto com Jesus Toda moça Todo rapaz Tem dois sonhos Que é casar inteiro Essa moça Ela tem dois sonhos Ela encontra o amor Da vida dela Ela se casa Deve ser bonita Igual o pastor Minha assim Se casa Ela se casa Ela tem um segundo sonho Pastor Que é ter Deus dá pra ela Um único Deus não dá dois Deus não dá três Deus não dá quatro Deus dá um Único Um único filho Só que a vida Tem algo Pra essa mulher Na trajetória dela Ela tá feliz Tem um amor Da vida dela Príncipe encantado Ela tem um filho Só que você entendeu Que o texto diz Que ela é uma Viúva Viúva Se ela é viúva Ela perdeu O marido Então ela perde O marido dela Dor Luta Prova Corveiro feliz Que vai ganhar Mais um velório Ela tem um único Quando essa mulher Ela perde o marido Querido A única fonte De renda dela O único Provedor Da casa dela É o filho Ela não tem parente Ela fez um relato Ela só tem um filho Quando o marido Morre Ela coloca Toda a expectativa Dela no filho Meu filho Você vai cuidar Da mamãe agora Esse menino Ele será o provedor Da casa agora Só que a Bíblia Diz também Que ela perde O seu único Você já percebeu Quantas coisas morreram No meio da tua caminhada Eita Quantas coisas morreram No meio da tua vida Da tua casa Do teu ministério Você viu glória de crente Ali, você viu Porque a gente tem uma maneira De falar que Sonho que vem de Deus Não morre Há um louvor antigo Continua Não, fica aí meu pastor Há um louvor antigo Da luta que vem lá perto Ele fala Sonho que vem de Deus Não Toda a igreja conhece Só que se você Que é pai Você que é mãe O pastor que posta lá Foto com o bebê lá lindo O teu filho É teu sonho ou não é? E quem tem filho aí? Deixa eu ver Quem tem filho aí? A igreja toda O teu filho É o teu sonho Sim ou não? Sim Você tem filho também querido? Teu filho é teu sonho Então você vai concordar comigo Quem dá esse sonho para a gente Não é Deus? Deus Então tem sonho que vem de Deus Que ele Aí o pastor Misericórdia Repretação bíblica Casamento é o sonho de Deus O marido é o sonho de Deus A esposa é o sonho de Deus O filho é o sonho de Deus Você orou Você lutou por isso Só que essa mulher Ela perde o marido Ela perde o filho Eu estou dentro do horário Isso é tão gostoso Que eu tenho mais uma meia hora Para dar glória aqui ainda Gostei do Senhor também Então tem sonho que vem de Deus Que morre Morre Quando Jesus está vindo Ela perdeu o marido Ela perdeu o filho Ei A tradição judaica Hebraica Ela só mulher Agora ela perdeu o marido Ela perdeu o filho Ela só tem duas opções Agora para viver Pesquinha uma capa De ir para fora da cidade Pedir esmola Ela está aqui com duas opções Pedir esmola Ou Virar benedriz Mulher da vida Ela só tem esses dois passos agora Filho morreu Eu peço esmola Ouvindo o menedriz Vamos desenhar um cenário aqui agora comigo Para a gente ir embora para casa Porta da cidade Duas covas querido Uma cova fechada Já está o marido Uma cova aberta Esperando o menino Dentro dessa cidade Tem uma segunda montidão Que está chorando Só para ver um parênteses aqui Quem está chorando As carpideiras Não é carpinteiras Com a letra T Não T de dado Carpideiras Pessoas pagas Para chorar em velório Para ficar mais bonito Amarrado Amarrado Quando essa mãe Quando essa mãe sai de casa Para enterrar o menino Ela sai triste Ou sai alegre Uma pergunta simples Só para você interagir comigo Eu sei que você é inteligente Ela sai Triste Chorando Sai juntando pedra No meio do caminho Você já viu como às vezes A gente vem para o culto Eita Jesus Para o Deus O que está falando Jesus Já parou para pensar Quantos cultos Você veio para essa casa Com cara de velório Veio resmungando Veio retrucando Veio juntando pedra Quase brigou Com o cobrador Com o motorista Colocou o carro Na rama errada Parou a bicicleta De qualquer jeito Veio Quase acabou a gasolina Porque você saiu de casa Com o velório lá Alguma coisa morreu Na tua história Alguma coisa morreu Na tua vida E eu vou liberar A primeira palavra Profética nesse encontro Você pode ter chegado Aqui nessa casa Com cara de enterro Com cara de velório Mas Jesus está Liberando a palavra Hoje 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 não vai ter velório Na tua casa Hoje não vai ter velório Na tua família Hoje não vai ter velório Na tua história O cenário é esse Velório Luto Mas quem está vindo lá? Jesus Jesus está vindo lá E Jesus vai chegar em momentos Na nossa vida Nesse cenário De dor Está desempregado Casamento a pique A vida financeira Também está a pique Jesus ele chega Nesses momentos No meio da tempestade Quando o bairro Você encheu O diabo está quase afundando Mas Jesus está aqui no bairro Jesus está aqui no bairro Veja você que está aqui no bairro Tem tempo ainda para a solução Tem tempo ainda para vencer Ele entra A gente está no versículo 11 A gente vai colocar o 12 agora Versículo 12 E quando chegou perto da porta da cidade Eis que levava um defunto O filhônico de sua mãe Que era viruva E ia com ela uma grande multidão A cidade é pequena Eu acredito meu amor Que só lá em Palunas Aqui não deve ter não né Aqui não deve ter não Vizinho fofoqueiro Receba Aqui não deve ter não Só lá em Palunas Vizinho fofoqueiro Vara no céu Já viu que você vai sair para a igreja Está aqui Lá vai ela De novo para a igreja De novo Quebrou o pau o dia inteiro Está indo para a igreja De novo Está com a vida toda Porta está indo para a igreja Mas fica tranquilo Você está vindo assim Porque você está vindo de um velório Morreu alguma coisa na tua história Mas você está vindo E Jesus está vindo também Mas agora eu vim para esse fundo Camis baixo Eu vim para esse fundo Eu nem queria dar glória Eu vim para esse fundo Eu nem queria dar aleluia Eu nem queria arrumar o cabelo Eu nem queria passar o cabelo Eu nem queria arrumar Mas eu cheguei Se você cheguei Tem Jesus Tem Jesus para parar esse velório Aí na galeria Pega também aqui na nave da igreja Tem Jesus Tem Jesus Tem Jesus Tem Jesus Tem Jesus para parar Esse velório A vizinha A vizinha fofoqueira Lá vai ela de novo Todo Ei A vizinha sabe a hora que você sai Você já bate o sapato lá A gente que mora em apartamento Não tem como Já sabe a hora que você sai Já sabe Já sabe a hora que você bate a porta Já sabe a hora que você liga o carro Essa é a hora que você liga Tchau meu bem Tchau Eita Jesus amado Alguém se te viu Você viu você vindo para esse culto Sabe que a vizinha fofoqueira Lá aqui não tem Só em Guarulhos Sabe o que a vizinha fofoqueira falou O vizinho fofoqueira Tadinho dele Tadinho Tadinho de longe o velho Vai lá no mundo de novo Tadinho dele Está achando que vai voltar Com alguma coisa de Deus Alguém Pede isso aqui para a gente terminar Alguém vê para esse culto assim Enquanto a gente vê Parece que está vindo com um velório Tadinho do luto Alguém tem a gente pregando Não é meu amor Acho que a vida é de uma maravilha Tem tudo que tu soube para pregar Mas você está velando Você está diante de um velório De uma tempestade Mas isso Deus faz para ver Que a glória não é nossa A glória é dele Você pode até vindo com cara de velório Você pode estar enfrentando Grandes recebições Você pode estar enfrentando Grandes derrotas Mas o milagre vem de Jesus O sol é de Jesus O sol preto é de Jesus Esse avião rosa é de Jesus Esse altar é de Jesus Essa graça que está descansando É de Jesus A vizinha fofoqueira Tadinho dela Tadinho dele Tadinho Vai lá pro pastor Coitado do pastor Vai lá pra igreja Vai lá pra igreja Tadinho da mamarinha Vai lá limpar o banheiro da igreja Tá achando que vai voltar Com alguma coisa de Deus Mas se eu fosse você Eu vou preparar uma sacola maior Porque tu vai lembrar O que Deus tem medo aqui hoje Eu só tenho quase Uma levantada Eu vou profetizar Eu tenho com uma vontade De profetizar Eu não tenho que lembrar tua mão Se eu não fosse você Eu preparava a mala Preparava a sacola Porque tu vai voltar pra casa De mão cheia Tu vai voltar pra casa Cheia de Deus Cheia da presença Cheia do Espírito sem Não vai ter De lá em hoje Em nome de Jesus O Senado é esse É de dor De morte E eu preciso pontuar Esses detalhes Pra você entender Você Quem já foi melhor Aqui de ganho Já foi Por parte Infelizmente da vida Alguém pensa Que o pastor Só pega no congresso Né Ah o pastor Vai pra outros países Só pega e não Faz casamento Apresenta a criança Vai no congresso Faz visita E faz cerimônia De velório também E quando você Nela brinqueia Irmão É velório Atrás de velório Aí pro dedinho A gente perdeu as contas Né amor Telefone liga O pastor Membro da igreja morreu O grego faleceu E o pastor Tem que ir lá Então você que já foi Em velório Você vai Precisa pontuar Isso aqui Porque o teu milagre Hoje é muito grande Pra outro Pequeno glória Que você tá dando ainda Tá muito grande A mãe chorando A multidão chorando Que é paga Falsos Carbineiras Tá chorando Porque foi paga A mãe sai de casa Perdeu O filho Perdeu o marido Pra você entender Tem que cumprir Com esses personagens Desse velório Tem um Dica Poveiro Pô Poveiro Tá doido Pra acabar O velório Ele tem hora Pra ir embora Ele já abriu Um murar Ele já Tirou a medida Lá Ele já Tirou a medida Do teu sonho Ele Já Abriu Ele abriu a paga Do tamanho do teu sonho Teu sonho é grande Ele tem que abrir Uma paga grande Ele já abriu o caixão Teu sonho cabe todinho A tua família cabe todinha Teu casamento cabe Teu ministério cabe Tá tudo pronto Ei Quem já foi O velório Já viu o Poveiro Ele fica pronto Com a bar Pronto pra jogar O pinhadinho de terra Dentro da família Dentro do teu sonho Eu libero a segunda palavra Dessa noite Se depender do seu glória Se depender do seu aleluia O Poveiro Que vai cair Só outra coisa Pra você Não vai cair O teu sonho Não vai cair O teu projeto Não vai cair A tua casa Não vai cair A tua família Não vai cair A tua família A tua família Só quem me acreditou Nisso Diga Agora é meu Pode falar assim ou não Tem amigo que anda pra gente Quer correr Tem parente que anda com a gente Que quer correr Vai doer agora Pastor Vai doer agora Tem gente na igreja Ó Papá pra enterrar teu sonho Mas o sangue De Jesus Tem poder Por correr O teu sonho Que vai desligar o serviço E a carnaxia O meu rei Pra caçar o trabalho O meu rei Só É peraçamento Pra família A tua renda A tua família É peraçamento É por você Ele não vai Enterrar Não vai, não vai Não vai Aí você conta tudo para os seus amigos Para as suas amigas Mal tu sabe que é correio Olha, farão Eu vou pegar essa mensagem aqui Não acerta Eu vou comprar e Correio Vou casar e é 30 de dezembro Já passou de cinco anos que eu não casar com o teu Contou para mim o Correio E a minha esposa Ela me ensina muito isso Eu sou emocionado, ela fala empolgado E eu sou mesmo, já quer postar, já quer falar Ela segura, o Correio está em volta O Correio está em volta É verdade Está dando até a curtidinha lá Mas tem que enterrar teu projeto Se pudesse enterrar Eu vivo Só que a minha esqueceu Que no meio desse melódio No meio desse ambiente de dor Quando você olha para fora da cidade Lá está vindo Jesus Lá está vindo Jesus Ela está ajudando Se o Correio está preparado Acorda na perda Mas está vindo Jesus Está vindo Jesus Eu estou ouvindo o crente chorando O crente que a mão levantada Jesus acabou de chegar no melódio Boa Aleluia Fala essa língua que só Deus entende Fala essa língua que só Deus entende Fala essa língua que só Deus entende Chegando Chegando estocou o caixão Melhor, ele chegou perto da porta da cidade Levava o defunto Filho único de sua mãe Que era viúva E com ela uma grande multidão da cidade Está para terminar agora já E venda o Senhor Aí Jesus vai até ela Mãe Gilberto Sabe o que é interessante? Lucas não relata Que Jesus entra e fala Que a mãe do menino Tem uma multidão aqui É verdade Jesus vai na pessoa certa Ó, estou quebrando o ponto Está acontecendo Mas ele vai na pessoa certa Ele entra no meio da multidão Fala, quem é a mãe? Está todo mundo chorando Tem pessoas carregando o caixão Não é ela que está carregando Que afirma no texto Próximo versículo 14 Não é a mãe que está carregando São pessoas Escarpideiras Pessoas do velório Escoveiro pode ser Eu vou mostrar mais um detalhe Do velório Para você ver Que o negócio aqui é sério Já viu quando você chega No velório Pessoa chorando Nunca viu morto Nunca viu de fundo, pastor Ó E aí era ali de boa Nunca viu Nunca tem que cumprimentar Enquanto você vai entrando Nesse ambiente de velório De dor, de cemitério É triste Deus a tenha Você vai perceber Quando você entra nesse ambiente Tem uma salinha de recepção O que tem nessa salinha de recepção? Um cafezinho Olá, Jair Só para os crentes aqui agora Um cafezinho E eu que amo o café Não quero tomar esse café não Está repetido Não quero não Café Eu estou conjecturando Acabou que uma linha aqui Passou Tentando achar na linha O cara já falou Que tinha cafezinho no velório Não tem Já fui de higiene Sabou que ele disse Não, irmão Conjeito que eu tinha Se você já foi no velório Você vai ver que na recepção Tem Aquelas velas acesas Aquelas flores Aquelas coroas Então um cafezinho Para os parentes Isso aqui é muito espiritual Isso aqui é muito espiritual Cafezinho Bolachinha de adição Bolinho de chuva Levanta a mão para você receber essa palavra Em nome de Jesus O inferno já colocou água no fogo Para fazer café Para o teu velório Já prepararam a mesinha na recepção Já prepararam um cafezinho Bolachinha de sal Onde que chuva Mas o sangue De Jesus tem poder Não vai crer Não vai crer Que eu faço em contato No olho do país Porque não vai ter o olho Não vai ter o olho Não vai ter isso É isso aqui é essa palavra Não vai crer Não vai crer Você não vai crer Não vai crer Não vai crer Mas chegou 13 Vendo ao Senhor Compreu-se de íntima compaixão Por ela e disse Não Chora Jesus vai falar para essa mãe A mesma frase Para o que todo mundo está dizendo Para a mãe Não É normal Meus sentimentos Meus pêsames Não Chora Ele vem Alguém está pensando Já sei É mais um que está passando Aí na estrada Se compadeceu E vem consolar a mãe Sabe qualquer dificuldade Às vezes da igreja Reconhecer o poder de Jesus Às vezes a gente não consegue Reconhecer Lá fora todo mundo sabe Quem é Deus Mas aqui a gente fica Meio perdido Quem é esse Deus? Como a tempestade? Jesus acalma a tempestade Quando Ele acalma a tempestade O que os discípulos falam? Quem é esse? Quem é? Eles estão tão perdidos No meio da tempestade Que quando Jesus acalma a tempestade Os doze Pedro, Tiago, João Mateus, Filho Quem é esse? Eles estão perguntando Mas quem é esse? Eu não tenho Quem é esse? A tempestade acalma Eles estão perguntando Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Mas quando Jesus desce no barco Quando Ele pisa em Adara Lá vem o demoriado Ele se encosta e fala Tu és Um filho De Deus Alguém pensa Foi naquele culto? Foi lá para dar uma enzinha Para falar do jovem Não vai ficar tudo bem Como não chorar Se o marido está enterrado? Como não chorar Se a prova Para o menino O único filho está aberta? O correio está lá Vai-se embora logo Que eu preciso ir embora Isso é coisa espiritual Tem gente que anda do teu lado Doido para você parar Tem gente que caminha conosco Dá tapinha nas costas Toma um cafezinho com você Mas quer ver tua chamada parar Nem dá pra lá Quando você canta e prega Mas se você errar Vai contar para todo mundo Corveiro É os corveiros Mas o sangue de Jesus Tem poder Acabarajando Ele chega e fala Mulher não Chora Enquanto ele está Prova para você aqui Que enquanto ele está Consolando a mãe Madeira Enquanto ele está Consolando a mãe As pessoas estão Carregando o menino Para ser Enterrado Dizendo Enquanto você consola A gente enterra Tem gente que é bom O que faz, né? Tem gente que é bom O que faz Te afunda Joga para baixo Mas sempre Deus levanta Alguns alguém Para te levantar Deus sempre Coloca alguém No teu caminho Para te levantar Deus sempre Vai colocar alguém No teu caminho Para te levantar Acredita Vai por a tua esposa Vai por o teu marido Vai por um pastor Da igreja Vai por alguém Sempre que alguém Não generaliza Que todo mundo é corveiro Não Tem muita gente Corveiro Mas tem muita gente Que é de Deus Tem muita gente Que é de Deus Vai para cima Vai lá Vai para o grupo De crente E se glória Ele fala para a mãe Não Mas o versículo 14 Para a gente Já ir finalizando Versículo 14 Vai dar tempo De chegar no 17 Cinco minutos Cinco minutos Para terminar a mensagem Para a gente orar E que você está ligado A varãozinho Qual é o seu nome? O seu, filho O seu Enzo Ah, mas o nome Tinha de Chico Gente rica Ah, amor Por que eu não tenho Essa ideia Nesse nome Enzo Como é seu filho Enzo E quando a minha esposa Ficou grávida A gente fez um combinado Se for menina Tu dá o nome Mas se for menina Eu que dou o nome Eu tinha Leonardo Na cabeça Leonardo é o Léo É o Leonardo Ela tinha outro nome Acho que era Harold É o nome de gente Chico também Imagina Quando eu falo Para o meu filho Eu fui Tá bem Qual é o seu nome? Tinha de amor Aí nasceu o varãozinho Leonardo Aí ela ficou grávida De novo Segui menino Eu dou o nome Menina E mandou Dois trações Não deu Se não me engano Não deu para ver A gente Dois trações Não deu para ver Aí nasceu a princesinha Imagina ela Agora eu dou uma Ketaly Imagina Enzo Varaão Quanto anos você tem Varaão Nove Capita é na mão Esse filho está dando Vale na gente Aqui A gente está Capita é na mão A gente vai Lindo para o seu pai Dele Varaão Investe nesse menino Investe nesse menino Varaão Investe Varaão 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 O melhor presente Que meu pai me deu Quando eu tinha 12 Para 13 anos Foi uma guitarra O melhor presente Que meu pai pedia me dar Que quando eu pensava Em parar Pensava em desistir Eu ia lá para o meu quarto Me dava a caixinha Me dava aquela guitarinha Vocês que manjam De instrumento Eu vou dar o nome Vocês vai aí agora Vou dar o nome Para vocês De uma marca Aqui é Tajima Rapaz Essa aqui nem tem É aqui Pô Tajima Nossa Aqui é o nome da cara Uma fortuna Eu vou dar o nome E você vai rir agora Tonante Uma guitarra mais barata Dessa de fingir Tonante Tonante Era a condição Do meu pai Foi o melhor presente Que ele me deu Em toda a minha vida Não foi nem a Brasília Quando eu fiz de fora Quando ele me deu um carro Uma Brasília É uma outra história Né amor Eu conheci a minha esposa Passou lá em Curitiba Eu conheci Meu amor Eu tenho um carro A Valor veio marchando Para São Paulo Quando ela chega Fui buscar Na roloviária Liguei a Brasília Eu pensei Agora a Valor Volta para a Maringá Não voltou não Não ficou Resolvido Você está ligado Querido Eu sentei Jesus Com sete anos Hoje Pode ser um divisor De água na tua vida E Deus vai te usar Na oração No louvor Começa a ter o novo testamento Você tem nove anos só Não tem a maturidade espiritual Que a igreja tem Mas Deus vai te dar Uma coisa tremenda Profunda Que ele lutou Para ninguém aqui ainda É o que Jesus recebe Nas asas do seu amor Esconda a mente Esconda a mente Esconda a mente Nas asas do seu amor A mãe está chorando Jesus está consolando Fala Mãe não chora não Mãe não chora não Eu tenho três minutos Para terminar Por isso Três minutos Enquanto Jesus está consolando A mãe Imagina o coberto Dizendo Vem logo Porque eu preciso ir embora Calma que não vai chegar Na vizinha Fupoqueira ainda Tá Você veio pro puto Com cara de velório Só que tu vai voltar Para casa diferente Qual é o nome agora? Alain É nome de gente chique também Alain Irmão Alain A vizinha Fupoqueira Então a gente Vira para esse público A gente veio Com cara de derrota Vem juntando Tá todo mundo Mas a gente Vem pra puta Assim as vezes A vizinha Fupoqueira Já está contando Os minutos Agora que volta Eu sei A hora que o aluno Chega Vai chegar Cabeça baixa Vai bater a porta Vai Nem volar Pro lado Só pro velório Morreu tudo Na vida dele Morreu tudo Na vida dela Então tem gente Que está contando Os minutos O bajista Está contando Os minutos Sabe a hora que chega Está vindo aonde? Na igreja Você sabe Que de Jesus Igreja Que você está vindo Deus é o que tem de fato Não vou passar Nem na porta Porque tu está vindo Com essa cara Só que você vai voltar Para casa Diferente Almeida do livro Do teu glória Porque tu vai voltar Para casa Diferente É o que é só Nessa palavra Em nome de Jesus A gente tem Essa visbaixa A gente tem O cara De um cachorro Vem chorando De luto Desanimado Mas vai voltar Diferente Vai voltar Diferente Mãe Não chora Ele fala Para a mãe Não chora Ele não fala Eu vim para ressuscitar O menino Ele não fala Ele fala Mãe Não Chora Versículo 14 Enquanto Jesus Consola No 13 No 14 Chegando Jesus Tocou O caixão E os que o levavam Pararam Percebe esse versículo Esse versículo Jesus está Consola A mãe Não chora Não Cheguei Passou Me ensina De papel Cheguei Enquanto Ele consola A mãe As pessoas Não estão nem aí Com o sofrimento dela Quer enterrar O menino louco Para acabar Se chororou E ir embora Para casa Quando ele fala Não chora Ele olha Para o menino Sendo levado Porque o versículo 14 Vai dizer Só para De carregar O menino Quando Jesus toca A terceira Dessa noite Levanta uma Para receber Tem coisas Que só para Depois que Jesus toca Esse mapa Tua trajetória Só vai parar Depois que Jesus toca A verdade Diz que Jesus Tomou paixão Os que o levavam Pararam Só vai acabar Essa tempestade Depois que Jesus toca Essa tormenta Não esforia Só para Depois que Jesus toca Esse sofrimento Só para Depois que Jesus toca Ele toca nessa noite Ele toca nessa noite Ele toca Ele toca nessa noite Aleluia Tem coisa Toma seu nome De camisa roxa Claudião Tem coisa Que sua parada É para ele tocar Tem coisa Na minha Na tua vida Que hoje Jesus me libera Para te dizer Jesus vai tocar em coisas Na tua vida hoje Que estava dando errado Para dar certo Em nome de Jesus Isso diz que depois que Jesus Toca Os que o levavam O menino A lã Para ser enterrado Pararam Não parou Quando Jesus entrou na cidade Não parou Quando Jesus Consolou a mãe Não parou Não parou Quando ele tocou Aleluia E chegamos Tomou o caixão E os que o levavam Pararam Ele toca Ele vai enfiar a mão Dentro daquele velão Para o menino morto E quando ele encosta Está todo mundo olhando E agora? E agora? E agora? Ele encosta O menino morto Glória a Deus Ele encosta E o menino continua? O menino continua? Ele entrou Consolou a mãe Disse não choras Tocou o menino morto E o menino estava morto É que tem culto Que Deus precisa liberar Uma palavra Tem culto Que vai levantar Quando ele entrar Antes na porta Tem culto Que quando ele entrar E falar não chora Ele vai ressuscitar Tem culto Que a pessoa vai só tocar Como a mulher Deus disse Ele tocou E vai ser curada Mas tem culto Que ele vai ter que liberar A palavra A palavra para alguém Nessa noite É essa Que eu vou liberar agora Eu estou vendo Meia dúzia de mão levantada Que já entendeu Ele já entrou no ponto Levanta a mão Para quem pode Se eu fosse você Eu levantava a mão Se eu fosse você Eu dava glória Ele tocou No ponto levanta Família no ponto levanta Levanta Ministério no ponto levanta Vida financeira volta Levanta Tudo aquilo levanta Não parece ser essa parada Tudo aquilo que morreu na tua vida Jesus está dizendo hoje É hoje É hoje Levanta 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 Ministério levanta Chamada levanta Filho que está na droga Levanta Casamento Amém da morte Levanta 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 Vai levantar Meio que está na droga Eu vou me dançar Meio que está na droga Meio que está na droga O dragão A chama da manhã Vai esconder essa casa Ele disse Levanta Levanta Morreu Ele está dizendo Levanta Eu vou morrer Eu vou sentar agora Levanta Morreu Mas ele quer dizer Levanta Seca a tua lágrima E levanta Morreu Mas ele Levanta Vai levantar Vai morrer O que ele está Com a mão levantada Vai levantar Vai levantar Cadê os filhos de baixo Cadê os filhos de que hora Vai levantar hoje Ele está dizendo Levanta Ele está dizendo Levanta Ele está dizendo Para a dança Levanta Se eu fosse você Eu ganhei a fita de pé Se eu fosse você Eu ganhei a fita de pé Levanta Alamaga Mas se eu fosse você Eu ganhei a fita de pé Vai acabar Levanta 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 A chanta na minha séria Levanta Levanta Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta. Levanta, levanta. Ela sai com o menino uns mortos, velado. O texto diz, Jesus disse, levanta. O menino se levantou, ressuscitou. É o que está acontecendo com o teu sonho agora. Vem agora. Olha. Ó, está levantando. A chamada está voltando. O mundo da palavra está voltando, Bíblia. O mundo da revelação está voltando. O batismo do Espírito Santo está voltando. A família restaurada está voltando. Aquele que você buscou que morreu na tarde está voltando. O texto diz, Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus pegou a mão do menino. Estava morto, ressuscitou. Ele falou, toma mãe, leva para a tua casa. Glória a Deus. 9 e 27 agora. Glória a Deus. A vizinha vovó queira. Está esperando o horário para você chegar. As irmãs do bairro já gostou. É isso mesmo, pastor. É dessa maneira. Tu vai chegar. A hora que você trincar na esquina. A vizinha. Lá vem ela. Lá vem ele. Foi para o ponto chorando. Vai voltar chorando. Só que o texto diz. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus entregou na mão dela. Olha aqui. O cenário. A gente termina aqui o cenário. Aqui é a casa. Ela sai de casa. E vai chorando para o velório. Vai chorando para o velório. Imagina. A vózinha pronta para jogar em cima do caixa do menino. Marido morto. Menino morto. Eu queria que tu imaginasse o nome de Jesus. A vizinha fofoqueira. Para você dar glória. A gente faz oração. Já sabe a hora que você chega. Já sabe como é que você entra na rua. Já conhece o marido do teu carro. Escavamento furado. Já sabe que é você. Lembra quando nós chegávamos com a Brasília? A rua inteira sabia que eu cheguei na igreja. E quando nós chegávamos na série mundial. Eita. A Brasília do Cacá chegou. Já sabe a hora que você chega. Para a gente ir embora junto. Jesus fala. Pega a mão do menino e vai para a sua. Isso aqui é tremendo, pastor. Ela pega a mão do menino. Bora, meu filho. Bora isso. Bora, meu. Está o nome de chique aqui, né, Marão? Ó. Aquela mãe, ela veio para aquele velório chorando. Mas quando ela volta para casa, ela vem glorificando. Bora, meu filho. Eu levanto, meu filho. Lá. Bora. Se prepara para chegar na tua rua. Se prepara para chegar na tua casa. Glorificando essa porta para tudo. É noite para você. Adora a M. Vai chegar na tua rua. Vai chegar na tua casa. Adorando. 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 Só me recebe esta palavra. Glorifique. Exalta o nome. Nosso Deus abalde. A palavra é ele. A palavra é ele. A palavra é ele. É assim que você vai chegar em casa. Com a cabeça erguida. Glorificando a Deus. Porque hoje em Deus está ressuscitando muita coisa na nossa vida. Jesus está ressuscitando muita coisa na nossa história. Leve essa palavra para o teu coração. Conta a fundação em Deus. Conta para Jesus ressuscitações aqui hoje. Amém.